Olá pessoas! Como é que estamos? Hoje eu irei me estressar? Talvez, muito provavelmente. Quem assistiu o vídeo da outra vez sabe que eu gosto de atirar nos banners que às vezes aparecem no Genshin? Não, pelo amor de Deus. No Star Rail. Genshin nunca. Não. E foi um inferno para pegar a Luotia, né? A Angélica aí, nossa querida. Ou agora a gente vai tentar pegar a Xuxa, a Venturini. E aí, se Deus quiser... Mentira. Se Martel quiser, eu não vou me estressar. Mas... O que é isso aqui, gente? Ah, um ano de aniversário. Mas do jeito que a situação anda, eu vou me estressar sim. Vou acabar me estressando. Ai, que bonitinho! Parece ser de luta, né? Ah, é um joguinho de luta. Como é que funciona? Mas do jeito que... Tá. Tinha coisa aqui. Calma aí. Ah, isso aqui. Eu sempre gosto de fazer isso antes de atirar. Porque... É legal testar os personagens. Só que assim, a Venturini a gente já usou na história, né? Ele aparece na história. É muito mais fácil de jogar. Tá. Ele... Eu preciso dele. Porque ele... É... Um tanque que fica dando tanque... Por todos os tanques. É... Tá. Tudo bem. O trial dele é pela e o Welt. Abram-se as cortinas! Vamos lá. Vamos dar uma testadinha nele antes. Vamos ver como é que ele tá. Aí o BZ aqui, ataque... Tá igual o que foi na história, né? Sim, espera. Jesus Cristo, que que é isso? Ai, eu odeio o jogo de turno por causa disso. Como é que eles tão tendo tanto... Tanto... Tanto turno, assim? Eu também posso usar a minha ult. Seu ridículo. Toma, menino. Vamos lá. Ei. Ah, que eu não fico de olho no... No cajado do Welt. Ah. Ô, eu... Toma a defesazinha. Mano, eles ficaram quase... Completo de vida. De vida, não. De escudo. Tem noção, gente? Ah, não vou ficar focando nos outros, não. Pronto. Agora sim. Toma ele. Toma ele, porrada. Eu não vou fazer defesa agora, não. Nossa, o crítico dele. Que delícia. Tá dando suporte pros outros, esse é chato, garoto. Beto. Ah, vou usar em tu mesmo. Matar. Tem. Uh. Mano, eles ainda tão com shield, eu não preciso fazer ele, eu não consegui tirar. Até agora, o shield. Betorina, eu preciso muito de você. Minha xuxa. Poxa, eu acho que ia matar. Não vai matar, não. Agora vai. Ó, agora foi. Prontinho. Agora foi. Pronto. Peguei o Venturini. Eu tinha esquecido que era ela que vinha. Ela é outra roubada. Roubada, roubada. Roubada, roubada. Roubada, roubada. Roubada, roubada. Bota pra cega. Tadinho. Eu sei que vão precisar voltar, gente, mas é porque eu quero acabar logo. Eu quero pegar os negocinhos. E aí, eu quero... Vamos lá, de novo. Hehehe. Hehehe. Encha a ult dela de novo. Ah, já foi. Quem precisou ultrar de novo, tá vendo? Roubada que só é ela. Aqui, mais 20. Esses três aqui não vão dar. Não vão dar agora, então não vou fazer. Não preciso fazer agora. Eu faço depois. Vamos lá. O Honor? Ah, eu acho que é porque eu fiz no mim? Ah, não. Tá, ok. Sem estresse. Sem estresse. Sem estresse. Meu objetivo é pegar a Cavaxa e o Cone dele. Conseguirei. Só Deus sabe. Com a Angélica, Lucha, eu demorei 100 tickets. Eu espero muito que eu não precise de 100. Pro Aventurino também. Cacavaxa, caralho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. 10 tiros. Não veio. Vou pular. Muito obrigado. Se eu não me engano, eu tô com a Serval já no... No E6. Agora o Lucha, não. Vamos lá. Mint. Não vem. Olha, vem o Cone. 30. Não vem. Meu Deus. Dois, Lucha. 40. Não vem. de novo, vamos deixar só passar isso aí, vai, fica roxo que ridículo ah, outro cone 50 não veio de novo olha que criança, vi a Lynx ah, ela tá aqui ia, foram 50, gente aham 50 tickets e nada 60 não veio mano, pra que tanto cone, enfiar um cone no rabo 70, né também não veio vai começar a putaria vai começar a palhaçada puta que me pariu vamos lá 80 veio, veio uns 5 estrelas veio uns 5 estrelas pelo amor de Deus seja, que seja a Xuxa Cacavacha, pelo amor de Deus vem uns 5 estrelas ai, que delícia, meu Deus Cacavacha foram 80 tickets pra pegar 80 ai, meu Deus tá, tá, tá bom tá, cone chato, carai Luca de novo ok ai, Cacavacha Cacavacha eu vou jogar no cone eu só tenho 29 tickets eu não sei se eu vou conseguir não eu, 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 geralmente eu tenho uma linha de guardar 10 e de 10 em 10 eu acho que pra mim é mais foda sei lá eu não sei vamos ver 10 tickets não, parece ter vindo nada não vê esse cone aqui o que é isso aqui? o cone da preservação aumenta a defesa em 16% para qualquer personagem que tem um escudo o damage é maior olha isso aqui é muito bom pro Cacavacha, né porque se ele ele dá muito escudo pra todo mundo bom, calma já tem alguma coisa pra ele vamos lá não foi de novo o que? como é que veio uma tinguiu no cone? como é que veio uma tinguiu no cone? que loucura gente maluquice doideira do carai vamos lá os últimos 10 30 vamos ver se eu consigo não parece ter vindo não sei lá ficou meio ofuscado mas acho que não é não não, não é não só tô vendo tudo errado mesmo só mais um vai vamos ver vamos ver o cone dele depois espera não sei bom pelo menos graças a bom Deus veio a chuva né aqui vamos vamos botar os os idolons os amiguinhos primeiro ok que abuso é esse? quem é? cabrinha? que isso garoto? que horror que horror faltou só um pra ele ficar pelado aqui é atingiu vai ficar pelado agora observar eu jurei que eu tinha seis agora eu tenho seis vai ficar pelado pronto a Lynx é dois e vamos lá né vamos tacar a vaixa tacar a vaixa e o cone eu vou botar aí vai ser da preservação né vou botar isso aqui mesmo sei lá dá pra dar um superimposo nele agora e tem nocto aqui superimposo pronto vamos lá detalhes detalhes acender moro no cai sim ouro em nada para de palhaçada iria e aí oi 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 e depois do vídeo E não, é 80 aqui o nível, o limite, né? O que eu falei em 90? Ah, eu acho que eu tô pensando no... Quando eu falo dos 14 Ah, tem 3 aqui do outro lá A Relíquia, a Relíquia, eu não lembro o que o outro tava farmando pra mim, não Ele tava farmando? Ele vai fazer alguma porcaria com... Um ataque Ah, os traços Traços, eu não posso Dar uma traçada Ou não, né? Ou não, né? Aqui me parei, tá bom Poderia fazer agora? Poderia fazer agora Mas e a preguiça? Já tirei, já me estressei Melhorar a skill e a ultima Tá tudo me levou Ó, 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 ó Que delícia Aliás, esse aqui Eu não sei se eu tenho o Echo of War pra poder fazer Não, não tenho ali, ó Zero de três Ah, vai ficar pra próxima Eu vou poder botar ele no grupo Junto, vou fazer uma Um grupo com ele Deixa eu ver o grupo que tá agora Agora tá a Angélica, a Silver Wolf, a Sparkle e o Dan Hay Deixa eu ver o que tá aqui no treino Sabe-se lá o que que é isso Quem foi que botou uma Grinifei no nível 1? Pessoa louca, ensarecida Vamos tocar Vai ser A Clara Que tá sem vida A Clara A Venturini A... Não preciso da rola A... Oh, não Falta o Doctor Who por último Tadadam IPC e a Clara Ele faz parte da IPC também Mas não necessariamente como... Ele é ajudante Mas, olha, olha, olha Eu queria, eu queria Eu queria testar Apesar de que eu não aumentei a... Não botei Relíquia, né? Não é Relíquia que é pra ele, mano Porque meu namorado Tava... Eu acho que é essa daqui Eu acho que ele vai botar... Follow up Eu acho que ele vai focar em follow up Eu acho Não sei Bom, eu não sei qual é Relíquia Mas eu queria testar ele Será? Eu já upei o passo O traço Baticone Será que eu dou uma... Toma Como que ele não quer nada? Dá pra ver como é que vai ficar Tá, mano Vem um monte desse daqui Cara Pronto Level 30 Level 30 Alguma coisinha Já dá pra me dar uma brincada Porque eu acho que na verdade Os outros é que vão Lutar mesmo Qual é o melhor lugar? Aqui Eu queria lutar contra aqueles Aqueles inimigos Que tem Um... Um... E aí Um... E aí É isso daqui Um... E aí Um... E aí Um... É isso daqui Já É E aí e já foi E aí E aí E aí e ele tá com pouquíssima vida mesmo E aí E aí E aí E aí Agora um site E aí 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 o que acontece o trote E aí e ele tira que tem o normal parecido é mais produto Ele tá com pouquíssima vida mesmo Tem que ter um cone relíquia melhor pra ele Mas Ficou dando defesa, defesa, defesa Então é isso Eu vou continuar na saga de tentar pegar o cone É o jeito Mas pelo menos a Xuxa veio Agora temos a Xuxa Dá pra fazer aqui O grupo da Xuxa, Liana e Angélica É o Kaká Vaxa, o Luotia e o Yan Kim E dá pra botar a Mara Maravilha Olha A Sparkle Às quatro da dona da manhã dos anos 90 Mas é isso, gente Graças a Deus eu não me estressei tanto Gastei 80 tickets pra pegar ele Pra gastar 80 tickets Mas Pelo menos não foi 100 igual ao outro Então É isso, muito obrigado Nos vemos na próxima Bye, bye Bye, bye Tchau.